Opa! Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um Papo de Professor. E aqui hoje eu, o professor Viegas. Boa noite, professor. Boa noite, Fabiano. Tudo bom? Mais uma vez juntos, pra gente falar sobre aquele assunto aí, né? Que é quente na sala de professores, muito bacana. E aí a gente escolheu pra essa semana como é que a sociedade enxerga o professor, né? Como é que ele vê o professor? Não sei. A internet hoje te dá um parâmetro, né? Pra te analisar, né? Como tá se comportando a cada situação, né? E a rede social, principalmente, ela é um organismo vivo, né? Ela se comporta de acordo com o que tá acontecendo no momento, né? E pelo que eu tenho lido, assim, nas minhas redes sociais, né? Eu acho que a sociedade, ela tá do lado do professor. Pelo que eu enxergo, na grande maioria, assim, as pessoas reconhecem o trabalho que o professor tá fazendo, principalmente aí nesse momento de pandemia, né, Fabiano? Sim. Eu consigo enxergar de uma forma micro, mais próxima, então em macro, né? A gente tem aquela desvalorização histórica, né? Que já faz parte do nosso processo de educação. Vamos dar boa noite, pessoal? Vai chegar aí agora? O Ayrton chegou. Cadê o Panoite? Quem mais? Laodiceia. O Laodiceia já chegou. Boa noite. A Viviane já chegou. Vamos dar boa noite, pessoal. Tati. 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 Pessoal, Fabiano, pessoal de fé, hein? Tá sempre com a gente, sempre nos acompanhando aí. Obrigado. O pessoal de fé que acompanha, né, que troca essa energia bacana ao vivo com a gente. E a gente quer saber o que eles pensam também. Como é que a sociedade vê o professor? Como é que você se vê também nesse contexto? Como eu estava dizendo, Viegas, eu observo o seguinte. Nós temos um contexto macro, que é o contexto histórico, que acompanha a nossa desvalorização, desde que nós, né, na profissão antiga, uma das mais antigas, mas que forma as outras, como a gente já está cansado de saber disso, forma outras opções, mas não tem um devido valor que realmente merecia. É um recorte bem amplo, né, bem macro. Mas como se tem um recorte agora para a pandemia, nós tivemos inicialmente aquele ruído de que nós estávamos trabalhando, né, dentro de casa, dentro das aulas remotas, sem saberem essas pessoas, parcelas da sociedade, que o nosso trabalho é maior, né, que nós trabalhamos muito mais do que as quatro horas em sala de aula ou cinco horas para quem faz, né, outras modalidades. Então, é preciso enxergar que o trabalho do professor, neste momento, certo, é bem maior que a sala de aula, que ele vai dar a sua aula e tem o senhor e vai para casa. Na aula remota aqui, por exemplo, como é que a sociedade pode nos enxergar? Eu li, ou você começou com uma coisa bem bacana, a rede social é o nosso termômetro, né? Nós olhamos a rede social para saber. E eu li coisas que, de um lado, havia um reconhecimento e, do outro, ainda uma ideologia que dizia que nós não estávamos fazendo nada, certo, nesse momento de pandemia e que, inclusive, já debatou sobre isso aqui, deveríamos voltar, porque as escolas estavam paradas. As escolas não estavam paradas. Nós continuamos trabalhando desde o primeiro momento da pandemia. Esses que dizem essas coisas aí, que eu também já vi, que eu também já vi alguns comentários do tipo, mas é muito menor do que os que estão do lado dos professores, para mim, são pessoas que defendem os seus próprios interesses. Por exemplo, aquele pai ou mãe que acha que enxerga a escola como uma creche, né? Como um lugar para onde... Sim, como é a porta de criança, né? Vocês tinham ouvido a televisão a mãe falando assim, ah, que ótimo, vai voltar às aulas agora, aí é bom para a gente que tem onde deixar os filhos. Deu vontade de mandar um recado para lá na hora, assim, não, só um pouquinho, mãe, a escola não é a creche, né? Então, assim, esses aí não estão preocupados, né, com o trabalho do professor, se o filho está aprendendo, se não está aprendendo. Está preocupado onde é que ele vai deixar o filho dele. É esse aí que critica quando os professores falam que não é a hora de voltar às aulas. É uma ideologia, é uma ideologia, inclusive, que se fala em minoria, é uma minoria que tem uma força muito grande. Por exemplo, eu vi essa semana pessoas pedindo que, por favor, né, que, por favor, tirassem salários do professor para que o professor pudesse voltar. E quando eu vi esse comentário, né, um comentário de uma pessoa, a quantidade de gente que apoiava embaixo era incrível. É verdade. Eu fiquei assustado. Eu esperei, a ideia que você comentou aí, que a maioria disse assim, não, 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 que nada. Mas a maioria que estava naquele pocho ali, é realmente, realmente. E a gente ouvia histórias incríveis. Mas eu concordo que é uma minoria, mas uma minoria que não deveria nem existir. E é uma minoria, às vezes, até forte com relação a essa ideologia. Eu até brinquei hoje na minha rede social. Eu li essa semana que nós éramos maconheiros. Os caras estão me tirando. Mas a ideologia que estão vendendo agora. Pessoas fortes, políticos. E no outro dia eu vi que eram os vagabundos. Eu até brinquei. Hoje eu não sei se eu sou um maconheiro ou sou um vagabundo. Ah, é? Sim. Então, muita gente compra essa ideologia. Esse é o nosso cuidado que a gente tem que ter para estar, inclusive, se fortalecendo. Se a relação a dependendo da rede social, né? Eu comentei da minha rede social, das pessoas que fazem parte da minha rede ali. Claro que quando tu lê uma reportagem num jornal, alguma coisa assim, tu entra numa rede social de um determinado jornal, eu já vi também comentários, assim como isso que tu falou aí, uma pessoa dizendo que o professor não precisava ser pago, e aí um monte de gente, é verdade, não sei o quê, né? Mas, é bem o que tu falou, é um determinado local de pessoas que talvez pensem muito parecido, mas que, na minha visão, não representam a maioria. Não é a maioria. Não representam a maioria. Fizeram pesquisa em 2019, perguntando quais os profissionais que mereciam, que eram confiáveis em nosso país. O resultado foi o seguinte, médicos, 26%, e professores, 24%. Em terceiro lugar, os creditados eram os bombeiros, que apareciam também com 15%. E, curiosamente, os pastores também apareciam na lista de pessoas que mereciam créditos. Créditos. Depois os policiais e juízes. Em uma outra pesquisa, o bombeiro estava em primeiro, o professor em segundo, e os médicos em terceiro. O professor figura sempre entre as três figuras mais confiáveis no país. Sim. E aí, desde que nós surgimos enquanto profissão, para formar as outras profissões, que havia, sempre houve esse debate em torno da figura, né, do professor. E aí, alguém sempre toca no assunto salário, já percebeu isso, né? Quando querem criticar a gente, toca no salário, né? É muito para não fazer nada, críticos do tipo, que a gente percebe aí. Mas quem está na sala de aula, quem é do chão da sala de aula, sabe o quanto é sofredor, e sabe o quanto nós trabalhamos, né, para levar a educação, para fazer a educação, transformar um conhecimento empírico num conhecimento científico. Não sabia. Eu até brinco, sobre a pandemia, como é que você se vê, né, como é que eu me vejo, certo? Eu me vejo como alguém que faz um bom trabalho e que merece um reconhecimento maior, não de discurso. Porque reconhecimento de discurso, ele não leva o terceiro lugar ao fim. Eu posso dizer que você é maravilhoso e fazer ações contra você, né? Mas é aquele que falta ao professor um reconhecimento, certo? Financeiro, condições de trabalho, locais de trabalho adequados, menos hipocrisia com relação à figura do professor. Então, quando alguém pergunta como você se vê, eu digo, ó, por dois anos. No profissional, eu sou feliz porque eu escolhi fazer letras, eu escolhi ser professor. Não foi que estava faltando ou que restou para mim. É diferente de um profissional que cai na área porque restou, como a gente sabe que acontece em diversas áreas, né? Sobrou a vaga, em qual ele apoiou e pegou, eu optei. Então, quando alguém fala diretamente comigo, olha, eu me vejo assim, como alguém que é apaixonado, muito, mas não ali nada. Eu sei onde estão todos os meus inimigos, eu sei como combateram. Ô, Fabiano, mas assim, a maior prova de que as pessoas ainda têm vocação e fazem porque gostam, é que mesmo com esse salário que nós temos aí, permanece, né? Então, assim, porque se tu, hoje como professor, se tu não gostar do que tu faz, tu não vai ficar. Não. porque não tem condições financeiramente e é que nem que falou, para trabalhar também, não tem condições. Agora, Fabiano, eu acho assim, uma coisa que deu para se ver bem nesse momento e que a sociedade enxergou, a grande maioria, claro que a gente já falou que tem exceções, é que não é fácil substituir a figura do professor. Esse dia também eu vi na televisão o comentário de uma mãe que ela estava elogiando até os professores porque ela disse assim, eu estou me vendo na situação terrível aqui para conseguir ajudar minha filha e é uma só. É uma só. Eu imagino o professor com 40. Minhas séries iniciais lá, 25 crianças, nós no ensino médio, chega a ter 40, 45. Me desruga toda a minha pele. Adolescente na sala de aula, e às vezes o professor não sabe explicar porque o meu filho não entendeu, mas você tem 45 para atender lá. Você imagina um médico para atender 45 pacientes? Imagina um médico com 45 pacientes ao mesmo tempo todos falando. Então é mais que me dou uma arte. Eu acho que isso é uma arte. E eu ainda vou dizer mais, a gente chega um pouquinho mais longe. Quando você coloca que você opta para ser professor, tem o seu salário, mas de tanta diversidade, você percebe que o trabalho é muito grande, ele é árduo. E você ser um bom professor, cumprir o seu papel, para mim o que é bom professor, é aquele que cumpre o seu papel, né? Aquele que cumpre o seu papel enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto, eu diria que, enquanto, não digo nem passador de conteúdo, mediador, que é essa palavra. inclusive, semana do Paulo Freire, o tema não poderia ser melhor, né? Paulo Freire completou 99 anos agora, essa semana, então, uma homenagem aí mais que bela a esse, o maior educador, quer queira, quer não, de todos os nossos tempos, por isso que ele é patrono da educação brasileira. Por bica, queriam colocar até a Clarice Lispector, que é uma grande literata, um grande nome, mas não tem, não fez uma metodologia para educar, para alfabetizar, daí a diferença. Retornando, retornando a ideia do professor, quando você chega para uma sala de aula, para dar aula para 40 alunos, e você consegue, de alguma forma, alfabetizar esse menino nas séries iniciais, ou até mesmo dar o conteúdo para eles nas séries finais, você já é uma espécie de herói. E você tocou numa coisa bem interessante aí. Nós, se éramos desvalorizados, essa pandemia, a gente já falou aqui sobre isso rapidamente, transformou o professor numa peça que já sabíamos que era fundamental, mas que não pode ser retirada. O pai sentiu na pele o que é educar um filho, eu não disse dois, eu não disse três, eu disse um filho, certo? E a agonia que foi a vida depois dessa pandemia, esse pai não assumir que a profissão, que a classe do professor, merece todo o reconhecimento, não só do discurso, mas financeiro, de apoio, de acompanhamento, de extensão, de carreira, eu acho que esse pai precisa de tratamento. Não é só ter o conhecimento do conteúdo, porque os pais dizem assim, mas eu tenho dificuldade de matemática. Não, não é só essa questão, o pai até pode ter a facilidade, ele pode ser, por exemplo, um engenheiro e estar ajudando o filho dele. Só que tem uma coisa, tem a didática, tem que ter paciência, tem que ter muita paciência. Ainda ontem, o Fabiano estava, domingo, teve uma aluna que me mandou cinco e-mails, um atrás do outro, só faltou na mão da sua letrada, assim, os e-mails, por favor, me ajuda, me responde, estou com dificuldade. Eu não mereço isso. A técnica, até a didática, até o caminho, uma coisa que eu acho bem interessante, mas agravante, é a relação, o olhar da população com relação aos pedagogos, que chega a ser mais violento do que nós, licenciados. Com relação aos pedagogos, diz assim, mas é tão fácil fazer isso, é só o A e o U, é só o ABC, a gente já deve ter ouvido isso, mas por que pagar tão caro um pedagogo só para ensinar uma criança e para pegar na mão ou para levar o lápis, para fazer uma letra, para fazer o A e o U? As pessoas têm o hábito, inclusive, de verem os professores serem iniciais com valor menor que o nosso. Se nós somos, de alguma forma, desvalorizados, eu acredito que os pedagogos na cadeia sejam mais, inclusive, com salários. Basta você pesquisar, eu conheço amigos que quando vão dar o preço, a mãe diz assim, mas tão caro só para ensinar uma criança a fazer umas palavrinhas? Essas são as frases mais comuns. Então, eu acho que o professor, essa figura que ainda traz tantas polêmicas, certo? Ele é uma figura que nós sabemos que ele não é nem fundamental, ele é a peça-chave. A escola só funciona se tiver com o professor e provavelmente o aluno, é claro, porque se existe, não vai depender necessariamente do mundo. Eu acredito que... E aí, você falou aí da alfabetização, eu sou do ensino médio, mas assim, eu acho que um dos maiores problemas que se mostrou nessa pandemia é que alfabetizar é uma das coisas mais complicadas que tem, e assim, as pessoas falavam da tecnologia, não, a tecnologia nunca vai substituir o professor, e agora, mais do que nunca, apesar de eu sou defensor da tecnologia, gosto de usar tecnologia nas minhas aulas, acredito no ensino remoto, acredito no ensino EAD, eu gosto mesmo, mas eu acho que nada vai substituir a figura do professor, né, essa, por exemplo, essa imagem do professor aqui aparecendo, explicando para o aluno, mesmo que seja remotamente, ela é muito importante. Isso é um paliativo, certo? O paliativo, sim, é o que nós estamos para agora, ou tem esse paliativo ou nós pararíamos, mas não dá para substituir. Se já não substituir a nós, porque é uma grande opção fazer, digamos, um curso EAD ou não, mas nas séries iniciais, o professor, ele não é só de fundamental importância, ele é parte, ele é 50% do processo, junto com o outro lado, que é o lado do aluno. A Viviane está falando alguma coisa, ela ia para a gente. A Viviane coloca que pensa que uma minoria da sociedade valoriza o professor, né? Uma profissão importante na formação dos outros profissionais, que tem uma função primordial na vida de qualquer pessoa na sua formação como cidadão. Uma lástima quando falam que não trabalhamos, que somos desocupados, esquerdistas, entre outras, entre outras, né? Aí entra até a questão... Mas é complicado, né? Eu acho, Fabiano, assim, que o pior problema, a sociedade, na grande maioria, reconhece o trabalho do professor. O problema maior é quem representa a sociedade. Esse, sim, que vem de agração, né? Eu falo totalmente e não considera o trabalho do professor. Esse, sim, penso que o trabalho do professor é fácil, que não vale nada, né? Foi ideologia. Isso não é só aqui, né? Eu não tô falando nem do Rio Grande do Sul, nem do Brasil. A gente tá vendo acontecer, Fabiano, no mundo todo. Muita gente, hoje, no Rio País, divide certas classes entre direita e esquerda, né? Aí fica aquela direita e esquerda. Inclusive com os professores. E aí querem mudar livros de história, e querem impedir que o professor de biologia, por exemplo, fale sobre reprodução humana. Você imaginou a cara do professor de biologia tendo que pular o capítulo de reprodução humana porque não pode estar no livro? Ou o professor de história, como eu conheço, sendo demitido porque deu uma aula sobre a inquisição? Hoje em dia, o professor de história que fala, que vai dar aula de história e mostra o processo de inquisição numa escola mais tradicional, ele pode ser expulso. porque a figura do professor já não é vista mais como um mestre que passa o conhecimento ou que aguça o conhecimento. Ele pode ser visto como um bandido em sala de aula. Ah, é? Você pode ser visto como um anarquista, por exemplo, um conhecido meu na aula de história, ele muito inocente, um grande professor, deu aula sobre a inquisição. Certo? Chegou o capítulo 8 de história, ele disse. Só que ele falou que a igreja tinha cometido alguns crimes, como todo mundo sabe, e que pediu perdão. Quando ele terminou, a diretora já estava na porta para demití-lo, que era um grande professor, mas ele não poderia dar aquele conteúdo, mas ele não avisou a ela. Ela apenas deixou que ele supusesse que ele não poderia dar por estar numa escola de cunho religioso. Então, a figura do professor fica enfraquecida. eu já vi professores dizendo que, além de enfrentar a falta de vontade do aluno, tem de enfrentar a sociedade para mostrar que ele faz o trabalho dele. A própria situação do trabalho remoto que a gente está fazendo agora, né, Fabiano, a gente tem que passar o tempo todo comprovando através de planilhas, aí eu não sei como é que está acontecendo a iniciativa, mas aqui, aqui no Rio Grande do Sul, é uma reclamação que a gente tem aí que, além do trabalho que a gente tem que fazer com os alunos, preparar a atividade, gravar vídeo, editar, postar, marcar o Anumite, você ainda tem as planilhas que tem que preencher, né, para a nossa Secretaria de Educação. por quê? Porque você tem que provar que você está trabalhando, não basta só você dar aula para o seu aluno, não basta só o seu aluno ver o seu material. Você tem que provar, você tem que provar, então é bem que você falou, qual é a outra profissão que, além do trabalho que o profissional faz o seu serviço, ele tem que provar que ele faz o trabalho dele, então, de fato, é muito complicado isso e acaba sendo um trabalho a mais, por isso que fica tão exaustivo, né? Você pode perceber que a figura do professor ela não é consultada. Não. Ela não é consultada nas entrevistas, matérias da Rede Globo, na USD, da Record, não é consultada. Todo mundo é consultado, menos você que está no chão da sala de aula, menos você que sabe que o menino troca a máscara, menos você que sabe que o menino cospe no olho e ele pode conseguir uma outra coisa que a gente sempre fala, né, Fabiano, que é assim, todo mundo fala sobre educação, né? Todo mundo fala como é que tem que dar aula, né? Agora as pessoas estão vendo, né? Aí entra a questão da sociedade, como é que a sociedade está entendendo. Agora as pessoas estão vendo que não é só falar, né? Porque assim, todo mundo fala como é que tu tem que dar aula, já vi casos de pais chegarem e falarem para o professor assim, não, tu tem que explicar assim, né? Tu tem que explicar tal coisa dessa maneira, né? A figura do professor é bem engraçada, a figura... Está querendo ensinar o padre a rezar a missa, né? Eu estou sentindo uma treta! Só que quando chega na hora de perguntar para o professor como é que... Quando que é melhor para montar a aula, por exemplo, agora, ninguém pergunta. Mas o professor acha que é seguro no fim das aulas agora, não, ninguém pergunta. É esse crédito. É esse crédito que eu faço. É esse crédito que eu falo. Por exemplo, na pesquisa, somos mais confiáveis, mas na prática, olha aí, não fomos convidados para participar desta festa pobre que os homens armaram para nos convencer, como diz a música. no caso... Exatamente. Você pode perceber, eu acho interessante quando eu vejo as matérias, aí tem embaixo, educador. Educador de onde? Em que sala de aula ele já entrou ou ela já entrou? Escrever um livro usando fontes de 1950 é uma coisa. Na prática, a chão da escola é totalmente outra. Então, quando você lança um livro, ah, já escreveu dez livros e ele pode falar. Não, ele não pode falar. Tem coisas que só pode falar quem está atuando. que não está atuando, não pode falar. Não tem lugar de fala para falar, por exemplo, a melhor forma de... Isso na educação é o que mais acontece, né? Porque assim, não porque as decisões pedagógicas, principalmente, de regras e tal, quem define são, que nem dizia um colega meu, os estudiosos de gabinete. Aquele cara que fez lá no estrado, doutorado, pós doutorada, aí ele escreve um livro. Ele está sentadinho em uma mesa e aí ele pensa assim, não, o professor tem que dar aula assim, 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 né? E nunca é conversado nem dialogado com o professor como é que tem que fazer, né? Você não vai à escola pública, não é que você viu no jornal, no JN, que é bonitinha, feita para gravação. Eu visite aquela mesma escola um dia, a escola funcionando, a escola andando para você ver como é diferente. O aluno por cima do outro, grudado nas cadeiras porque querem ficar juntinhos e o professor tem que falar muito alto para ser ouvido. Então, a pergunta como você me vê, como a sociedade vê o professor, eu vejo as coisas de forma incoerente, eu vejo de forma hipócrita muitas vezes, né? Fabiano, eu me lembrei de quando eu te, de novo eu vou falar na nossa entrevista lá, mas tu falou algumas coisas que realmente me chamou muita atenção e eu me lembro que quando eu te entrevistei tu falou na questão da aparência do professor, né? que entra nessa situação de como tu se vê, como o professor se vê. E aí, na época, eu me lembro que tu comentou comigo assim, o professor, muitas vezes, o professor se vê como um pobre coitado, né? E na hora de falar, ele mesmo, não posso ser arrumado, não posso, por que eu vou me arrumar e tal? e aí tu falou pra mim na época assim, que tu começou a te preocupar com a aparência, né? E pensou assim, por que o professor não pode ser que nem um ator, um cantor, se preocupa com a aparência, né? Então, muitas vezes, muitas vezes, nós mesmos nos menosprezamos, né? Sim. Quando, na verdade, nós somos, talvez, um dos atores mais importantes dentro da sociedade. No teatro, no teatro todo. É. O professor, às vezes, se sente inferiorizado até pela própria questão do salário, que não é culpa nossa, né? Que não é culpa nossa. A gente diz que eu digo assim, quem tem que ter vergonha não é eu de ganhar pouco. Às vezes, o aluno pergunta assim, Pássaro, mas tu ganha menos do que eu que trabalho ali na loja atendendo ali. Eu não tenho que ter vergonha disso. Quem tem que ter vergonha é os governantes, que não me pagam mais. Você foi um pouco. Eu, como profissional, eu tenho que ter muito orgulho da minha profissão e dizer eu sou professor. Eu sou professor. Eu sou professor Fabiano. Eu sou a professora e a Viviane. A gente tem que ter orgulho de dizer. A ideia de se colocar. A ideia de se colocar. Você põe no ponto crucial que nós comentamos aqui sobre isso. Por exemplo, a imagem do professor. Cone de imagem em todos os sentidos. Pegue a imagem mesmo, a imagem concreta. A gente já falou o seguinte, vendem a gente. A sociedade coloca como se fôssemos, como se nós fôssemos realmente menos importantes nesse sentido. Sempre coitados, porque nós somos, já colocou a gente como coitado. Mas nós não podemos comprar essa imagem. Certo? Comprar, aceitar, dizer, realmente, eu sou, não dá. Você tem que ter a postura de se colocar, tem que ter a postura de falar, tem que ser consciente do que o outro faz com você, da forma como o outro te oprime, porque eu sei que tem pessoas que oprimem a gente o dia inteiro, mas eu tenho que estar bem e altivo para lutar contra essa pessoa. Então, a imagem em si é importantíssima, para que você não possa ir para sala de aula muitas vezes dizendo ao próprio aluno que você não tem quase o que falar, nem o que comer, ou a ideia de... A ideia não, vendem a ideia de que é um coitadinho, aí dá aquela coisa diminuída, aquela coisa sem força. Eu acho que a gente tem de ter esse outro lado, olha, eu sei que você me oprime, eu sei o que você faz sempre para tirar de mim o meu direito, só que eu sou vivo. É uma ideia bem freiriana. Freire diz o seguinte, reconheça que você é o oprimido, reconheça que você precisa e o que você pode fazer para não ser mais oprimido e não se tornar opressor. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. E professor, todo mundo sabe dar aula. Todo mundo é opressor. Todo mundo é opressor. É a mesma coisa, né, Fabiano, é a mesma coisa que o cara a querer receitar a medicação para os outros, né? Não, toma calma que a medicação funcionou comigo. Mas quando você quer ensinar alguém, ninguém diz que você não é professor. Então, a ideia de professor foi popularizada desde os anos 70, professor, você deve saber disso. Até os anos 70, nós éramos uma classe muito bem paga, mas aí dizem, explica-se a sociologia que o mercado ficou grande, apareceu uma grande quantidade de oferta, a procura também, a profissão se popularizou e os próximos que entravam, entravam com salários medíocres, pequenos, e de lá pra cá se estendeu essa ideia de que nós não poderíamos ganhar muito porque somos muito e as folhas ficariam altas. Olha que interessante, veja, a ideia, o médico pode ganhar muito porque eles são poucos. Na folhinha do estado, eles são poucos, né? A quantidade de professor é maior que a quantidade de médicos. Então, olha que forma tosca de se medir o valor salarial. Como nós temos muitos profissionais, o salário é menor. Quanto menor a quantidade de profissionais, maior é o salário de pagareira. Que loucura, né? Você faz seu papel, certo? Sabe onde estão todos, né? Os aspas inimigos, todos os seus entraves. Não dá pra romantizar, porque senão fica, parece um bobo da corte, mas dá pra amar a profissão. Eu faço da mesma forma. Amo minha profissão, crio os meus projetos, presenteio, dou aos meus alunos. Essa é a minha parte realista. Ninguém trabalha por amor. Essa que é a verdade, né? Só por amor. Tu trabalha por amor, mas também tu trabalha por ter que sustentar. Você trabalha por amor. E até pra te poder investir no teu trabalho como professor, né? Esses dias também, uma outra pessoa comentou aí com a gente numa live que disse que, ah, a mãe até que foi, que o professor precisa ter dinheiro até pra comprar um livro pra ler. E não tem, porque o livro é caro também, né? Agora mesmo a gente tá sentindo essa situação aí da tecnologia, né? Pô, quanta coisa eu gostaria de investir em tecnologia aí e não tenha condições. Alto lá. Agora já não precisamos mais comprar livros porque o nosso ministro disse que a tarifa do livro é barata e vai aumentar a tarifa do livro no Brasil. Dá pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Num país que já não se lia, agora irá ler muito menos. Consumir com os livros. Do jeito que o diabo gosta. É, exatamente. A Viviane que tá dizendo tem orgulho de dizer que sou professora quando questiono qual é a minha profissão. Quando tu vê um vereador, por exemplo, né? Que não tem nem o ensino fundamental completo. Ganhar lá, sei lá, 15 mil por mês. 15 mil. Sem poder fazer um projeto. Sem poder fazer porque não sabe escrever. Imagina, o vereador que você escolhe pra te representar não pode escrever cinco folhas, cinco lausas porque não sabe escrever. Eu não mereço isso. O Rerian, que é de Porto Alegre, aqui da Escola Bom Jesus, Ensino Médio Fundamental. E a primeira pergunta era como a sociedade enxerga o professor na qualidade? Como um profissional preguiçoso que só pensa em fazer greve, né? Você vê, né? É uma linha. Como você, professor, se enxerga no contexto atual? Se reinventando remando contra a maré que inferioriza o professor lutando pela categoria. Hoje, os governantes enxergam o professor como inimigo, né? Como que eles enxergam o professor? Como inimigo deles. Por quê? Porque o professor faz o aluno pensar, né? Faz a sociedade pensar. matérias como sociologia e filosofia, né? Importantíssimas para isso. Mesmo você, da matemática, menino e prestigio na sociologia, na filosofia, nós, de alguma forma, refletimos, colocamos luzes, ideias, iluminismo na cabeça desses alunos. Como você, professor, se enxerga no contexto atual? Um profissional essencial que não conta com a devida consideração de governos da sociedade como um todo? A Eliane Renancia Sante de Ré A Cidade Barra do Rio Azul Rio Grande do Sul Vai, deve ser bem. Eu não conhecia essa cidade, hein? E daí? Quem perguntou? A Escola Estadual Professora Fernandina Rigotti Como a sociedade enxerga o professor na atualidade como um ser de férias? Que não está fazendo nada. Ô, Fabiano, tudo que não foi foi férias. até agora, né? É, não. Isso tudo, meu Deus. Meu Deus. Se férias foi isso que a gente passou até agora, Que nós tenhamos. Não quero ter mais nunca uma férias na minha vida. É, e esse ano a gente já está vendo no horizonte que a gente não vai ter férias quase, né? De verdade, né? Eu não mereço isso. A Márcia de Porto Alegre, Escola Gerônio de Albuquerque, como a sociedade enxerga professor na atualidade? Não enxerga. O Sérgio Moacir, Job Lima, que é o mestre dos magos, aí. Eu sou o mestre dos magos. A gente faz o quadro comigo na quarta-feira. Ele é de Tramandaí e é da Escola Instituto de Educação Barão de Tramandaí. Como a sociedade enxerga o professor, ainda é considerada a base de toda a estrutura social. Mas como tem a capacidade de fazer pensar, olha o que a gente falou, né? É um empecilho para maus gestores que acabam não investindo na educação como deveriam. é uma bandeira na hora das eleições e depois se torna a pedra no sapato na maioria dos políticos. Na maioria dos políticos. Boa colocação. Boa colocação. Parabéns. como se enxerga, uma peça fundamental para manter uma sociedade crítica. Jussara Polônio é a professora aquela lá da aldeia Chicó, Porto da Folha. Porto da Folha. Ela leciona no Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro. Como a sociedade enxerga, pouco reconhecimento. A Lucy Cleide Meirelles de Oliveira. Ela é da cidade de Nova Souré, Bahia. Nova Souris. Leciona língua portuguesa. Como a sociedade enxerga, como alguém que não faz nada. Olha aí, a outra que diz a mesma coisa, né? Como você, professor, se enxerga, péssima, desvalorizada. Alto cima, né? Alto cima de pessoas que eu vou conferir mais já. A autoestima bem abalada, né? Gessine Barreto. Ela é de Salvador, Bahia. Escola Municipal, pingo de gente. Como a sociedade enxerga, pouco valorizada. Como você se enxerga, necessário. Necessário. Nós somos o mal necessário. É o mal necessário. A autoestima deles totalmente abalada nesse momento. Olha o Ailton aí. O Ailton que está nos acompanhando, ele é de Balneário Pinhal, lá da terra do professor Sérgio também, da escola Luiz de Oliveira, de Ensino Médio Fundamental, Luiz de Oliveira. Infelizmente, com um funcionário público que está em casa recebendo salário e de férias. Antes fosse, né, Antes fosse. Como você, professor, se enxerga, no contexto atual? Um professor transformado e trabalhando como nunca. Você é feliz na profissão que escolheu? 92. 92. 92,3%. 92,3% sim, né? Apenas 7,7% dizem que não. Que não são felizes. Alguns pais elogiam as escolas e os professores. Outros reclamam porque entendem que as escolas e professores estão a exigir muito de seus filhos e deles, né? Porque agora estão vendo a realidade, né? A realidade. Agora tem muito aluno também que está tendo que estudar por conta própria, coisa que talvez lá na escola... Isso que eu falo. famílias estão percebendo a falta que fazem os professores e as escolas na formação e na educação dos seus filhos. É na falta que se valoriza o que não se tem. Agora é que está se dando mais valor, né, Fabiano? Agora esse... A consciência... Bom, foi percebida que há uma importância. Basta agora ser consciente e valorizar, de fato, esse profissional. Não é, professor? Agradeço a todos que assistem. Agradeço a todos que assistem. Quem assiste depois, quem acompanha ao vivo com essa energia maravilhosa. Todos os dias, segunda-feira, às 20 horas, eu fico ansioso para chegar, para escolher o tema durante a semana, para debater com vocês. A gente pede para vocês mandem o link para outros colegas para que a gente possa alcançar outros lugares no Brasil para que a gente possa chegar e se fortalecer ainda mais. Sugestão, vai lá aí na página do Sr. Viegas ou venha no meu Instagram rogoprofabilaoliveira e dê sugestão para o próximo tema que é importante. Que valorizem mais os professores, que a sociedade enxergue esse trabalho que a gente tem feito. que tem muito trabalho, a grande maioria dos professores estão se dedicando como nunca, estão se reinventando, estão fazendo coisas que nunca imaginavam que iam fazer. Tem professores que nunca se imaginou, por exemplo, fazendo uma aula no MIT, gravando um vídeo, o que teve de professores agora que viraram youtubers, né, Fabelo? Até a gente está planejando na quarta-feira, na quarta-feira, na quarta-feira, convidar professores que viraram youtubers, né, então se fez que tem que ter que ter que ter que ter um humor, que se transformou, né, que se reinventou mesmo. E é isso, Fabiano, agradeço a todos a gente que está aqui. Eu espero todos vocês, eu espero todos vocês lá no meu Instagram, arroba pro Fabiano Oliveira, que lá a coisa acontece, né, então eu não fui sempre com o Fabiano Oliveira, eu fico mensalmente feliz. Toda segunda-feira, 20 horas, papo do professor de norte-aço do país aqui na página do professor, né, Viegas Café. Vou me indicar aí o Instagram do professor Fabiano aí pros alunos aí do ensino médio, que ele dá altas informações aí, literatura e português aí pro Enem. Tem, a gente conversa muito, tem muita coisa. O canal do professor Fabiano também é o Espaço Enem, né, o Espaço Enem Concursos, né? Isso, no YouTube, né, no YouTube coloca lá Espaço Enem, certo, com o Fabiano Oliveira, você vai encontrar a página do YouTube, Espaço Enem Concursos, no próprio Instagram tem toda a movimentação, arroba pro Fabiano Oliveira e dizer, professor, que é muito bom estar aqui com você sempre, toda segunda-feira, é uma parceria massa, maneira mesmo, né, boa demais. Abraço, pessoal de Sergipe aí, pessoal do Rio Grande do Sul, né, sempre unidos, Sergipe e Rio Grande do Sul agora estão unidos aqui com a gente aí, comigo e com o professor Fabiano, aí o Fabiano Oliveira. E aí a gente fica, essa união de sotaques é bacana demais. Lá a gente tinha, se ia dar certo ou não, deu certo o quadro, é muito bacana, eu acompanho depois a movimentação. eu não consigo me esquecer do cabrunco. Tudo, meu amigo, usa pra tudo. O dia que tu teve, o dia que tu teve problema lá na internet, que tu não foi fazer live, o Fabiano do cabrunco, o dia que tu sabe. Isso, isso, usa pra tudo, menino pai, cabrunco você tem hoje. Cabrunco. cabrunco no couro, ó, não me sou, mas você é um aluno reta do que, para, o cabrunco tá morando em você, é porra, é porra. Agora eu vou voltar, quando eu voltar as aulas pra você, se o aluno começar a bagunçar, eu vou dizer, pô, meu, tá com cabrunco no couro? Isso, tá com cabrunco no couro, é muito engraçado, para, para, que cabrunco é isso aqui, né? Virou tudo, virou tudo, virou, mas é muito bom, e depois tem festa. Tchau. Tchau. Obrigado.